O que a gente está vivendo esses 13 anos é somente essa farra de bancos centrais? Ou tem um crescimento econômico mesmo? Tem um cenário diferente? Existe muita coisa nova, o mundo está experimentando muitas coisas novas de lá para cá. Para começar nesse meio tempo para cá, todo o cenário de smartphones surgiu nesse período. Não existia. E todo esse cenário de smartphones surgiu toda uma possibilidade nova de ver negócios. Talvez não surgiram novos negócios, mas surgiu um jeito novo. O cara é freteiro, trabalha por WhatsApp. A vida dele melhorou muito pelo WhatsApp. O rendimento dele, a renda dele melhorou muito. Ele tem mais lucratividade para conseguir trabalhar por WhatsApp e se vender pelo Google, coisas assim, ou Facebook. Então, a gente, de fato, tem uma melhora de produtividade, de produção, de produto sendo produzido nesse decorrer desses 13 anos. Então, será que o Banco Central não está fazendo o bem? Advogado Diabo. Boa. Eu acho que, sem dúvida, a gente teve muitas melhorias em produtos, em serviços, em produtividade. Mas eu acho que, assim, graus de euforia aconteceram em vários momentos da história econômica da humanidade. A diferença é que a euforia, quando ela é apenas uma euforia não sustentada por realmente um avanço tecnológico, um aumento, um grande aumento na produtividade, ela logo é corrigida quando os agentes econômicos percebem que aquilo é, de fato, uma euforia apenas. A única forma de a gente ter uma euforia continuada que nunca se corrige, do ponto de vista econômico, é com essa ação artificial dos bancos centrais sustentando isso. E, claro, é muito fácil a gente ver o que se vê e o que não se vê. É muito fácil a gente ver todo o capital que está sendo deslocado para esses empreendimentos tecnológicos e as inovações que se está gerando. O que a gente não vê é se, de fato, esse era o uso ótimo para os recursos da humanidade. Se esse, de fato, era alocação que os próprios agentes econômicos, no agregado das suas interações orgânicas, decidiriam alocar esses recursos. A gente fala aí, podemos falar da questão do sistema de preço, podemos falar do conhecimento disperso na sociedade, um pouquinho do Hayek aí, mas, na verdade, a gente dizer que os bancos centrais estão fazendo bem porque está inundando de dinheiro o segmento de venture capital e trazendo inovações tecnológicas, é a mesma coisa que a gente dizer que guerras se justificam a despeito do seu alto custo, não só financeiro como humano, porque elas trouxeram inovações tecnológicas que a gente usa até hoje. Então, eu vejo como um argumento bem nessa linha, a gente enxerga o que se vê e não enxerga o custo de oportunidade disso, o custo de ter alocado de uma forma mais efetiva esse capital.